Conheci o professor Wallace e o trabalho dele através de indicação de amigos e calhou com o momento que eu vivia, onde eu vinha muito insatisfeita e num desequilíbrio total, assim, em várias vertentes da minha vida. E os ensinos dele, quando eu comecei a ter contato com as primeiras informações, eu decidi fazer o curso de imediato, não titubeei, entrei de cabeça e mergulhei. E entender a força do pensamento mudou totalmente a minha vida, tem impulsionado nos meus sonhos, nas minhas conquistas, no meu fortalecimento como ser humano. E isso faz muita diferença, eu tenho percebido, quando você acredita, quando você enfrenta teus medos e mergulha e se dá essa oportunidade. E entender o que o pensamento junto com o sentimento pode transformar, pra mim foi um renascer de novo. Eu sou muito grata pro professor Wallace, pelo que ele passa e pelo que ele ensina.